Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês, meninas e meninos? Bom, gente, hoje é domingo e hoje é o dia dos pais. Então, meninas, hoje, como é o dia dos pais, né? Eu vou colocar o meu marido pra fazer o almoço. Ele vai fazer o almoço e dar uma arrumada na casa, tá bom? Então, vocês acompanhem esse vídeo aí. Espero que vocês gostem, tá? Beijo! Tchau, tchau! 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 Ele vai chorar, ele vai chorar. Tem gente que tá com ciúme porque vai passar... Deus abençoe, eu vou apresentar o que você me deu, viu, filho? Você me considera como o pai do seu, hein? Feliz Deus do Pai do Evangelho! Amém! Deus abençoe, Senhor de Deus! Amém! Deus abençoe muito a sua casa, a sua vida, a sua família. Amém! Amém! Segure teu azeite sempre! Chega! Chega! Conserve teu azeite! Ah não, tá feito o azeite! Pessoal, é muito importante... É muito importante a caracterização e a boa aparência de tudo que você for fazer pra comer. Porque a primeira coisa que nós fazemos é comprar aquilo que nós vamos comer. Com os olhos. Se é bonito, parece bom. Se é feio, parece meio sem graça. Não dá apetite, não dá vontade de comer. Então quando alguma coisa é bem feitinha, no capricho, todos que estão em volta da mesa... Eu tô morrendo de fome. Eu tô morrendo de fome. O que chama atenção é a caracterização e o acabamento do produto pra maionese. Ou seja, qualquer coisa que for fazer, tá bom? Já tá me dando lança aí, gente. Tá. Chega, chega. Deixa eu lamber essa colher. Tá fazendo progressiva. Lá da minha colher. Gente, eu tenho certeza que vocês não deixam suja a bacia, a bacia sepiente, seja o que que vocês fizeram. Mãe deixa. Mas é bom sempre fazer isso aqui, ó. Tá? Eu tenho certeza que vocês, fora minha mãe... Eu tenho certeza que vocês... Fora minha esposa, claro. Que ela... Ela é meio bagunceira na cozinha. Eu sou mesmo. Desastre. Eu quero comer. Chega de alisar essa maionese. Não. Primeiro deixa... Não. Primeiro colocar a mesa, servir bem bonitinha. Depois nós vamos comer daí, quando tiver tudo certinho. Até lá eu já morri de fome. Não. Aí vai valer a pena você sentar na mesa. Até lá eu já morri de fome, né, Samuel? Que nós tá com fome? Eu tô parado de fome. Gente, fala a verdade. Daqui a colherzinha. Fala a verdade. Não! Não! Eu passei na boca. Não, daí não. Fala a verdade, gente. Ficou bonita ou não ficou bonita a minha maionese? Ficou linda demais. Perfeita. Essa é a minha maionese do domingo. Perfeita. Perfeita. Bonita. Linda a minha maionese, né? E tá uma delícia. Deve tá. Eu não provei ainda, né? Porque eu gosto de... Quando eu acabo, depois eu vou com calma. Daí fora aquela alforia, fora aquele nervosismo de tá fazendo. Aí eu vou sentar, vou respirar. E aí eu vou provar ver se realmente está aprovado. Tá bom? Então tá. Então essa é a maionese. Agora eu vou pegar a carne. Hoje uma costelinha assada no capricho pra vocês também. Daqui a pouco eu vou colocar aqui e vocês vão ver, tá bom? Essa costela eu assei com muito carinho e espero que vocês gostem de olhar. Porque pra comer, se vocês pudessem estar aqui, gente, seria um convidado e bem-vindo. O que você compra é um tipo cor-de-ouro. Aí, nada. Nada é... Aí, ó. Nada é fácil. Nossa, amiga, filma essa parte. Ó, liga pra Miriam vir almoçar aqui com nós. A Miriam, eu já liguei. Ela tá indo lá pra casa da Mari. Da... Do Daíl? É, ó. Tá filmando? Hum? Aham. Tô filmando. Fira pra lá. Tá, ó. Tchau, tchau, tchau. Eu vou fazer o pai lavar essa louça, gente. Tá tendo tanto a louça. Não, Amanda. Hoje é dia dos pais. Gente, essa costelinha aqui... Eu quero ver no meu aniversário. Essa costelinha aqui eu fiz especialmente pro dia dos pais. Gente, olha só. Só quem me viu ano passado sabe. Só quem me viu sabe. De ano passado? O churrasqueiro, ele não tem muita habilidade pra cortar carne, gente. Não, cortar eu não sou muito expert em cortar carne. Olha aqui, ó. Pra assar é o fogo que assa. É, pra assar é o fogo que assa. Gente... Meu Deus do céu. Isso aqui tá aparecendo programa de televisão. Pera aí, mamãe primeiro. Aê, senhor. Que delícia, Deus. Segunda pessoa que eu mais gosto nessa casa. Segunda pessoa que eu mais gosto. Ai, obrigada. Depois da minha esposa, Samuel. Terceira pessoa que eu mais gosto nessa casa aí. E aí, a gente tem mais um morador aqui que é a Nanda, né? Devolve o presente. Não. Ô pai, se quiser vir me buscar. Se quiser vir me buscar. E aí tem a nossa adotiva, que essa aqui é a minha filha adotiva. Por último, né? Ai, eu vou comer logo, gente. Eu não entro de fome. Olha, gente. Dá uma olhada aqui, gente. Olha. Meu Deus, minha carne preferida. Eu não gosto de picanha. Eu não gosto de nada dessas coisas. Meu negócio é costela. Meu pai, santo Deus. Não, realmente. Essa costelinha. Negócio de picanha, essas coisas. Olha, tá saindo lá. Costela é tudo na vida. Tudo. Olha, essa costelinha, Nanda. O vídeo, como eu havia prometido pra vocês, hoje é dia dos pais, então eu comecei logo cedo. Já comei o quarto, aí fui atrás de fazer a maionese, fazer um arrozinho e posteriormente uma costelinha pra fechar o dia e o nosso almoço com chave de ouro. Beleza, pessoal? Beleza. Deus seja louvado. Bom apetite e parabéns também. Parabéns. Tudo bem. E agora, como eu não sou de ferro e a barriga já tá roncando e eu bem mereço porque hoje é meu dia, então a todos os pais do Brasil, um grande abraço e vamos degustar essas rolosenas. Tchau. 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 o próximo vídeo, gente.